Batidão estronda aí, DG, DG, EG Batidão estronda aí, DG, DG Carreta do Dogão, diversão para toda a família A minha boca paquerava sua já faz tempo O meu olhar já tava gamadão no seu Sei que tem um milhão de caras te querendo Mas essa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena, de novela Chego perto, aí já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu Encaixa certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixa certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Já tava gamadão no seu Eu sei que tem um milhão de caras te querendo Mas essa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena, de novela Chego perto, aí já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu Beijinho gostoso ela me deu Encaixa um bem certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu E aí fofão, já segue a gente no Instagram? Segue lá, Carreta do Dogão OFC